Música Fala galera do canal, beleza? Eu sou o Daniel do 4x4 Expedicionários e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos passar para vocês algumas dicas para fazer expedições na América do Sul para você que gosta de fazer expedição usando área de camping, barraca de teto, motorhome essas dicas vão ajudar bastante a programar e a fazer sua expedição então já deixa o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de viajar então acompanha essas dicas aí, galera Bom, hoje eu vou fazer mais um relato mesmo desses dias que a gente viajou é um relato da nossa experiência e também que vai servir para vocês que querem fazer uma viagem internacional vai servir como orientação, eu acredito, para vocês Primeiramente, uma coisa que o pessoal pergunta muito é sobre a polícia a gente, todas essas estradas aí que nós passamos, Argentina, Chile, Bolívia nós não tivemos problema nenhum com a polícia, foi muito tranquilo na Argentina, principalmente, a gente para muitas vezes praticamente todas as províncias argentinas tem uma polícia de controle então eles sempre param o carro, perguntam para onde você está indo mas geralmente não é necessário revista eles sabem que você é um viajante e tal e é super de boa, eles são muito educados no Chile a mesma coisa no Chile a gente até que viu menos um pouco menos polícia do que na Argentina talvez porque a gente tenha rodado menos no Chile também mas eles também são muito educados na verdade eu tive só um probleminha com a polícia lá em São Pedro do Atacama que tinha uma placa de pare e ela estava meio inclinada, sabe? eu realmente não via essa placa de pare e não era um cruzamento, era uma placa de pare eu acredito que para pedestre ou pessoas que estavam passando ali eu realmente não vi essa placa passei direto, o policial na hora chamou minha atenção mandou encostar, pegou meus documentos e falou que isso era uma infração no Chile e tal e falou que dava multa mas acabou que eu conversei com ele, expliquei nesse momento minha mãe também estava junto comigo no carro então acabou que falou também com o policial lá e tal e eles liberaram a gente, só deram uma advertência mesmo me xingaram lá mas não teve nada de mais não mas realmente foi um erro meu eu não tinha visto mas foi super tranquilo tirando isso, as alfândegas são um pouco mais exigentes algumas revistam, outras perguntam se você está levando algum alimento tem alguns alimentos que podem, outros não geralmente alimentos industrializados passam de boa agora frutas, alguns tipos de queijo e tal coisas mais artesanais e coisas de agricultura geralmente não passam então é melhor você avisar que você está levando e aí você deixa o fiscal avaliar se pode ou se não pode a gente sempre fazia isso a gente falava tudo que estava levando e aí o cara falava isso aqui pode, isso aqui não pode e tal e a gente tirava do carro não recomendo você tentar passar com coisas que não são permitidas porque você pode acabar levando uma multa sei lá o que pode acontecer a gente prefere não arriscar mas a revista também não é muito minuciosa não geralmente ele só dá uma olhada assim por alto mesmo e se vê que está tudo de boa já deixa passar tranquilo que mais? posto de gasolina a gente não teve problema com nenhum foram todos tranquilos a gente conseguiu abastecer com diesel S10 em todos os postos da América do Sul inclusive na Bolívia pelo menos eles falam que é S10 não dá para ter certeza mas acredito que sim não tive problema nenhum com combustível não um detalhezinho também para a Bolívia é que eles cobram bem mais caro do turista então você vai chegar lá na Bolívia você vai ver que na bomba lá está um preço mas na hora que eles verem que você não é cidadão boliviano que você é estrangeiro eles vão te cobrar um outro valor e é bem mais alto se eu não me engano é mais do que o dobro do valor que está na bomba então antes de você abastecer só para você não ter uma surpresa é bom você já perguntar o preço eles vão te cobrar esse valor a mais só para você já ficar prevenido bom ainda falando um pouco sobre a questão de estradas a gente também não teve problema praticamente nenhum nas estradas essas estradas são muito boas inclusive na Bolívia a gente pegou uma estrada excelente que parecia que tinha acabado de ser construída com pequenos trechos de rípio que é normal nessas regiões tanto no Chile quanto na Argentina quanto na Bolívia você pega um pouco de rípio mas é bem tranquilo não tem muito buraco teve um trecho que eu até publiquei aí recentemente em um dos dias da nossa viagem que foi o trecho de Monte Queimado para a frente tem ali cerca de 50 km que o asfalto está praticamente só buraco não tem como você passar ali sem cair num buraco que é buraco para caramba então tem esse trechinho de 50 km que em toda a nossa viagem somando aí os 9.500 km é praticamente nada então a gente pegou muita estrada boa e pouquíssima estrada ruim então é uma coisa que você não precisa se preocupar muito é a questão das condições das estradas elas geralmente são muito boas bem sinalizadas muita atenção com o radar é muito comum ter radar principalmente na Argentina eles colocam a placa avisando que vai ter radar mas aqui no Brasil por exemplo tem muitos lugares que tem a placa de radar e não tem o radar mesmo na Argentina não geralmente tem a placa e tem o radar ou móvel ou fixo então presta bastante atenção para não exceder o limite de velocidade teve um trecho da estrada eu vou até mostrar aí o vídeo para vocês que é um trecho muito bacana que é a subida para o Abra del Akai é uma subida de rípio a gente sobe uma cordilheira enorme muito alto muito alto mesmo e é tudo de rípio a estrada é estreitinha sabe lembra aquelas estradas da Índia que eles mostram na televisão como as estradas mais perigosas e ela realmente é perigosa tem lugar que só passa um carro não tem como passar dois e do lado é um desfiladeiro então assim ao mesmo tempo que é perigoso é muito emocionante muito bonito também um visual fantástico eu até comentei no vídeo que eu publiquei também do Abra del Akai a nossa subida foi bem complicada para os nossos carros porque a gente estava levando muito peso e tivemos que subir ali com tração ligada e com a reduzida porque se você não tiver com reduzida na segunda marcha seu carro parece estar de quinta ele não tem força para subir então a gente teve que ligar a reduzida e subir praticamente tudo com a reduzida e monitorando muito a temperatura porque a temperatura do carro tende a subir demais mesmo do lado de fora tendo uma temperatura muito baixa tipo na faixa de 5 a 10 graus o carro ele ferve ele tende a subir muita temperatura por falta de oxigênio a minha esposa até passou mal quando a gente chegou nessa subida porque é muito alto se não me engano é 4.500 metros depois eu vou confirmar mas é um trecho bem alto de altitude muito grande então ela passou bastante mal quando chegou no topo e aí logo que eu percebi a gente já começou a descida a gente ficou só um tempinho ali no mirante e já começamos a descida para ela melhorar por causa do mal de altitude que é a falta de oxigênio no ar e a gente sente muito cansaço também nessas regiões até para falar a gente precisa de respirar mais pausadamente para conseguir pegar todo o oxigênio então nessa região você tem que ter bastante cuidado se o seu veículo não for 4x4 reduzido eu acho que fica meio complicado não sei como é com o comportamento do carro a gasolina naquela situação mas para a gente foi bem complicado a gente teve que parar várias vezes e os carros estavam penando para subir muito difícil mesmo mas o visual lá em cima fantástico coisa de louco tinha até um sorro uma raposa lá da região estava lá no alto recebeu a gente assim que a gente chegou e a gente tirou umas fotos um lugar muito bacana um lugar que foi muito marcante nessa viagem as estradas são pedageadas tanto no Chile quanto na Argentina então assim que você estiver entrando na cidade no país você já tem que estar com a moeda separada lá para pagar o pedágio eles não aceitam moeda estrangeira então se você não tiver com o dinheirinho ali separado você vai ficar parado no pedágio não vai passar em compensação são estradas excelentes ainda falando sobre a moeda para a Bolívia aqui em Minas Gerais eu tive muita dificuldade aliás nem dificuldade eu não tive eu não consegui encontrar o peso boliviano liguei em várias casas de câmbio e não consegui então uma dica é se você está indo para a Bolívia por São Pedro do Atacama troque o seu dinheiro lá na cidade de São Pedro lá tem várias casas de câmbio e aí você pode levar em dólar ou em real eles vão aceitar e eles fazem a troca para você por peso boliviano e assim que você entrar na Bolívia a gente passou pelo Parque Eduardo Avaroa para entrar pela Bolívia sentido Uyuni logo que você entra você passa pela alfândega e logo depois já tem entrada do parque lá você tem que pagar a entrada se eu não me engano foi 150 bolivianos por pessoa não tenho certeza desse valor mas é um valor relativamente alto e se você quiser entrar você já tem que estar com esse dinheiro também separado então você não pode deixar para trocar dentro da Bolívia porque assim que você entra já é cobrado esse valor essa é a entrada do Parque Eduardo Avaroa não sei te dizer como é que seria a entrada por outro lugar nós fizemos essa rota do Parque Eduardo Avaroa a gente foi para o Uyuni ali são trechos que precisam de 4x4 porque eles são um carro bem alto e você tem que ir com bastante atenção tem muita pedra é trecho 4x4 puro mesmo e exige bastante do carro chegando em Uyuni aí já é tranquilo inclusive no salar qualquer tipo de veículo anda você só tem que ficar atento para depois que você sair do salar por causa da quantidade de sal que fica no veículo você tem que fazer um lava jato nós passamos por um lava jato logo na saída que se chama lavadeiro em espanhol lavadeiro então logo que você sair fica atento a isso para dar uma geral no carro porque senão a oxidação ali come solta vai detonar seu carro por baixo mas as estradas são muito boas também tanto para chegar no Uyuni quanto para sair do Uyuni tem alguns buracos mas nada demais é bem tranquilo os trechos de hippie são um hippie bem batido é bem tranquilo passar por ali pode ir tranquilo bom agora falando um pouco de camping a nossa viagem foi focada em camping por causa do custo é um custo muito baixo que você tem e a gente tem as barracas de teto que são muito confortáveis é bem tranquilo de dormir nelas então a gente ficou na maioria dos lugares a gente ficou em área de camping uma dica para você é usar o aplicativo iOverlander iOverlander um aplicativo muito bom para você encontrar essas áreas de camping você consegue ler o relato das pessoas que estiveram lá e com isso a gente conseguiu pegar umas áreas de camping muito boas a maioria delas foi bem bacanas poucas a gente teve problemas os problemas que a gente teve foi as vezes não conseguir um chuveiro quente coisas que são detalhes mas questão de segurança foi bem tranquilo todas são bem seguras apenas na Bolívia que é praticamente impossível você acampar pelo menos na região que nós ficamos por causa do frio muito frio venta muito então assim eu acho bem complicado de acampar a gente não acampou em nenhum dos dias da Bolívia nós ficamos só em hostel tem vários hostels na região nas regiões povoadas tem vários que você pode ficar apesar de que a maioria deles não fornece água quente e até pra lavar a mão é meio difícil porque é muita escassez de água então eles não fornecem muita água ou a água está congelada você vai abrir a torneira simplesmente não sai água porque ela está congelada mas pra camping na Bolívia na região sul que é onde a gente ficou eu acho muito complicado então avalie bem como que você vai fazer se você for passar por lá porque não é fácil o frio lá é muito intenso a gente chegou a pegar temperaturas de menos 17 com ventos o que deixa a sensação térmica ainda bem pior então é praticamente impossível até dentro do carro se você quiser passar a noite dentro do carro é praticamente impossível porque é muito frio tudo congela a água do limpador de parabresa congela eu levei gás pra gente cozinhar o gás estava congelado eu não consegui usar tive que esperar o gás esquentar os motores a diesel não pegam você tem que esquentar o motor com estopa ou com calor de sol pra conseguir pegar é muito complicado agora no Chile e na Argentina super tranquilo a gente pegou temperaturas um pouco baixas também mas a gente estava bem preparado com sacos de dormir então deu pra dormir nas barracas com tranquilidade foi bem confortável e você consegue boas áreas de camping com preço bom tanto na Argentina quanto no Chile e geralmente são bem seguras a gente evitou sempre as cidades grandes teve uma cidade que a gente foi que era uma cidade grande deixa eu me recordar o nome foi em Salta foi a única cidade grande que a gente tentou acampar mas assim que a gente entrou na área de camping a gente viu tinha umas pessoas estranhas lá e tal muito na parte movimentada da cidade e a gente acabou não se empatizando e aí a gente foi pra um outro camping numa área um pouco mais rural digamos assim uma cidade menorzinha que geralmente são as mais seguras e as que a gente mais recomenda tanto pra você passar quanto pra você pernoitar evite sempre passar por cidades grandes que geralmente a chance de você ter um problema é maior pode alguém sei lá esbarrar no seu carro ou até quebrar o vidro pra pegar alguma coisa então a gente sempre evita cidades grandes nas outras cidades foi super tranquilo a gente conseguiu acampar muito bem foram campings assim excelentes e eu recomendo bastante é uma boa forma de você economizar tanto na hospedagem que você paga um preço muito baixo pra pernoitar e também você pode fazer seu próprio alimento então você acaba economizando duas vezes você economiza na hora de pernoitar e na hora de se alimentar inclusive na Argentina tem uma carne muito boa que chama lomo o lomo argentino que é o nosso filé mignon você consegue comprar por um preço bom e é uma excelente carne pra você consumir no churrasco ou fazer algum tipo de preparo com ela é uma carne excelente a gente usou muito essa carne na viagem a gente adorou muito bacana pessoal sobre o planejamento da viagem as dicas que eu posso dar pra vocês é o seguinte sempre coloquem alguns dias de sobra no seu planejamento porque imprevistos acontecem então não adianta você fazer um planejamento muito apertado é melhor você fazer um planejamento mais extenso e aí se você quiser você encurta ele do que você fazer um planejamento apertado e aí você pode vir até algum problema e não vai conseguir cumprir o seu planejamento então pensa bem coloca alguns dias de descanso e alguns dias de sobra pra caso aconteça um imprevisto você tenha como se virar nesse tempo aí pra resolver e você seguir a sua viagem outra dica importante também é evitar pegar a estrada à noite porque se você fica muito tempo dirigindo na hora que chega o entardecer ou anoitecer você não vai ter o mesmo reflexo não adianta por melhor motorista que você seja você vai se sentir cansado e a chance de você dormir ou perder um reflexo e sei lá causar um acidente é muito grande então evite fazer trechos longos se for fazer um trecho muito longo faça algumas paradas desce do carro dá uma esticada no corpo come alguma coisa pra dar aquela acordada a gente nessa expedição agora que nós fizemos pra Atacama foi bem melhor que a gente fez trechos mais curtos com mais paradas então foi bem mais confortável quando a gente foi pra Ushuaia a gente pegou muitos trechos de perna longa que a gente chama que são trechos longos de estrada então é muito cansativo a gente tinha que ficar conversando um com o outro pra não dormir sabe? é arriscado não vale a pena então faça trechos mais curtos e o importante também é sempre você colocar nos dias de viagem mais longa você colocar alguns pontos legais na sua viagem porque até chegar no destino você tem que ir dando aquelas paradinhas pra tirar umas fotos e tal pra dar uma quebrada senão você vai ficar 3, 4 dias aí pegando estrada pra chegar no seu destino e vão ser 3 dias assim que não vai passar entendeu? vai parecer que o tempo não passa porque realmente é muito chato você ficar só dentro do carro então coloque alguns pontos de parada pra você tentar curtir até mesmo dentro do Brasil você coloca alguns pontozinhos ali de parada pra você conhecer outros lugares e dar uma quebrada na viagem não ficar só dentro do carro lá mofando lá então é isso galera esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês se eu for lembrando de mais alguma coisa eu vou postar aqui vocês também podem colocar aí nos comentários se vocês quiserem alguma dúvida tirar alguma dúvida com a gente fazer alguma pergunta e tal eu tô colocando as coisas que me veio aqui na memória que eu acho importante pra vocês que vão fazer uma viagem dessa a preparação do carro eu fiz um outro vídeo vou deixar o link aqui pra vocês aí se vocês quiserem ver tem dois vídeos de preparação se eu não me engano uma preparação do Atacama e a outra preparação que eu fiz pra expedição de Ushuaia então vou deixar esses vídeos aqui que é sobre a preparação do veículo não vou falar nesse vídeo porque eu já falei disso em outros vídeos e no mais é isso espero vocês tenham gostado aí vão acompanhando a gente aí que nós vamos postar mais conteúdos em breve ah, sobre a carretinha eu vou postar um vídeo completo que a gente fez algumas filmagens quando a carretinha quebrou e eu não postei ainda então vou postar agora que eu tô com a internet melhor e tal e são arquivos grandes de vídeo vou colocar tudo aí pra vocês acompanharem o que aconteceu no momento que a gente foi tirando as coisas lá na Bolívia foi uma confusão danada aí vou postar aí pra vocês verem no mais é isso agradeço aí todo mundo que tem seguido a gente e postem aí nos comentários aí que a gente vai respondendo e a gente quer ajudar o máximo de pessoas possível aí pra fazer esse tipo de viagem que vale muito a pena galera é uma experiência de vida fantástica realmente é impressionante isso aí obrigado até a próxima que a gente vai ter que a gente vai ter que a gente vai ter Obrigado.